Valutrades, Forex, CFDs and Commodities. Continua então aí como um membro da União Europeia. Logo em seguida a gente teve então aí também uma votação no dia seguinte para ver se a Tereza Maia continuava no cargo de Primeira Ministra. Então ela conseguiu ficar no cargo e agora a gente tem que aguardar os próximos capítulos. Se vão fazer um novo referendo, uma nova votação ou um novo acordo aí então com a União Europeia. É porque o acordo que fizeram o parlamento rejeitou, disse que não aceita aquele acordo, é um acordo que não beneficia o Reino Unido. Então nós vamos aguardar aí se o Reino Unido vai fazer aí uma nova votação, um novo referendo, um novo acordo para a gente ter uma noção de como vai o mercado reagir. A gente pode ver que o GBPUSD e o Euro GBPV, dois par que eu escolhi aqui, movimentaram bastante. Antes da votação o GBPUSD caiu e quando deu o resultado da votação o GBPUSD subiu valorizando o GBP. Mesma coisa aconteceu no Euro GBP. E na sexta-feira teve-se recuo aí, o pullback no mercado. E algo que aconteceu na semana passada também foi o Donald Trump logo na sexta-feira ali, dizendo que os Estados Unidos estão perto de chegar a um acordo aí com a China. E a China dizendo que se possivelmente ele chegar a um acordo, comprará novamente aí produtos dos Estados Unidos. Com isso marcaram já uma reunião, o dia 30 de janeiro, que um embaixador de Pequim vai aos Estados Unidos, lá em Washington, discutir os termos do acordo. Ainda nos Estados Unidos a gente teve aí o Donald Trump fazendo um discurso, porque o governo já está parado há mais de 29 dias, fazendo aí um discurso na Casa Branca, dizendo que continua firme na convicção de que ele quer construir um muro que é uma promessa de campanha dele. Em troca ele ofereceu um projeto ao Partido Democrata. E com isso movimentou um pouco o mercado e a gente espera essa tensão se resolver nessa semana entre o Donald Trump e os deputados democratas. Essa semana, já na segunda-feira, o mercado americano vai estar fechado, porque é feriado nacional, é o dia de Martin Luther King. Então tem que tomar bastante cuidado, porque o mercado americano fechado não tem tanta volatilidade aqui no mercado fórex. E os olhos de grande parte dos investidores vão estar aí, então, na China, que deve divulgar alguns dados também na segunda-feira e também no Japão. Essa semana devemos prestar muita atenção, porque deve-se resolver já essa questão entre a China e os Estados Unidos. Os olhos dos investidores estão de olho, tanto nesses dois países, para ver o que vai resolver. Outro fator também é que a ministra Tereza Mai, ela vai divulgar um plano do que fazer agora em diante. Na terça-feira, deve acontecer o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O fórum não contará com a presença do presidente Donald Trump, nem da primeira-ministra Tereza Mai e do presidente francês Emmanuel Macron. Eles não estão confirmados neste evento. O presidente Donald Trump devido à paralisação do seu governo. Como eu disse anteriormente, a China deve divulgar já nesta segunda-feira os números do PIB do quarto trimestre. Espera-se que o relatório mostre um crescimento econômico em relação ao último que foi divulgado em outubro. Porém, alguns dados divulgados anteriormente mostram que a economia da China vem perdendo força, aumentando algumas preocupações entre a China e os Estados Unidos. Então, também serão divulgados os dados de vendas do varejo. Então, os investidores estão de olho nisso, porque vai ser o ponto-chave na questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. E dois eventos importantes esta semana são os dados da taxa de juros que vão ser divulgados tanto pelo Japão e tanto pela União Europeia. Espera-se que esteja no mesmo patamar, porém, isso deve ser definido, no caso da União Europeia, numa reunião e depois divulgado pelo presidente, na quinta-feira. Já o Japão divulgará os seus dados na quarta-feira de madrugada. Então, tem que ficar atento a esses dados. Espera-se que se mantém no mesmo patamar, mas, ano passado, alguns membros da União Europeia divulgaram que este ano aumentaria a taxa de juros da zona do euro. Mas, alguns dizem que era somente especulações. Então, vamos aguardar, porque é um evento muito importante para ver se, finalmente, a zona do euro, a União Europeia, aumenta a taxa de juros ou vai esperar ir até o final do ano e mantendo até lá. E o par, para ficarmos de olho, então, essa semana, é o euro SD. Por toda essa questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a divulgação da taxa de juros da União Europeia. O par se encontra em um preço histórico no semanal e, nesse momento, ele está segurando nessa região, dentro de uma região de briga. E, com os dados divulgados, a gente vai poder ter uma noção se ele vai se segurar nessa região ou, finalmente, dar uma corrigida em todo esse movimento de queda que vem acontecendo há alguns meses no par e euro SD. Então, vamos ficar atentos a todos esses dados. Não é uma semana que tem muito evento, mas os eventos que tem são eventos importantes e temos que ficar de olho para preservar o nosso dinheiro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like. Deixe aqui no comentário a sua dúvida, a sua sugestão e o seu feedback. E até mais, pessoal!